Fala aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje simplesmente teve uma nova atualização de um áudio de Jujutsu que ela é um pouco fora do padrão que nós conhecemos. Pra muitos essa é uma das piores áudios de Jujutsu que tem, pra outros essa é uma das melhores áudios de Jujutsu que tem. Mas por que uma das piores? Mas também por que uma das melhores? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela atualizou e tá na sua versão acho que é 6 ou 8, não sei, eu tô confundindo porque eu tô gravando um áudio atrás da outra. Mas assim, ela é um áudio bem simples de se jogar, o que torna isso bem divertido pra alguns, como pra outros também nem tanto. Ela é bem simples, então basta se você tem a técnica amaldiçada pra conseguir aqui. Ela é um áudio muito leve, isso é o interessante. Ela é bem leve e simples, ela vai ter as técnicas amaldiçadas sim, você vai conseguir usar os poderes sim, só que ela é bem simples, ela é o mais simples, mais simples que você vai encontrar e mais leve que você vai encontrar de Jujutsu. Pelo menos eu quero um áudio leve, então tá aqui na sua cara, é só você abaixar. Claro, aqui até eu vou mostrar pra vocês como ela funciona. Eu disse que é simples, mas não adianta nada eu só dizer que é simples e não mostrar, não é? Tá, ela tem expansão de domínio, sim, temos expansão de domínio, temos técnicas inatas e amaldiçadas aqui pra você utilizar e tal. E temos aqui, ó, primeiro alguns trajes que vocês vão ter aqui, ó. Tem trajes de vários personagens, claro que eu vou mostrar traje por traje. Ó, mas todos os trajes estão até bem legais, é um estilo pixel, ó, pode ver bem bonitinho e tal. Cada um tem seu estilo aqui e tal, pra quem gosta, né? E tal, mas eu acho que o traje certo me usa, não é esse, não é esse? Cadê o Terno, ó, eu tenho que usar o Terno. Por que eu tenho que usar o Terno? Porque hoje nós vamos usar a técnica amaldiçada de um carinha que eu não vou citar o nome dele, porque eu não lembro o nome dele, que ele usa a técnica amaldiçada relacionada ao juiz. Ele é basicamente um juiz. Então, ó, deixa eu ver se eu só pego aqui a técnica inata dele, eu acho que é esse aqui. Não, essa é expansão de domínio, ou deixa eu ver, expansão de domínio só. Expansão de domínio, é assim. Expansão de domínio, júri. Eu acho que é assim. Tem aqui o negócio do júri e tudo mais. Achei legal, uma expansão de domínio meio que você é o juiz, né? Entre aspas, você é o juiz. Você é um advogado, né? E você, dependendo do jeito que você utilizar, ela só pode roubar técnicas inatas ou armas, etc. É um personagem que apareceu na obra em que superou muita gente. Até muita gente falando que talvez seria o cara que superaria Satoru Gojo, né? Eu vou ficar no meio do termo, velho, porque eu não ponho minha mão no fogo pra ninguém, não, filho. Mas tá, primeiro vocês vão lá, vão ganhar esse lindo lugar de júri aqui e tal. E temos aqui o juiz, né? Que esse daqui é o juiz, essa criatura aqui horrorosa. Aí nós temos aqui alguns ataques que basicamente é esse daqui, que é tipo um... Você vai ganhar esse martelo. Tá, tem aqui os martelos, né? Tem esses três martelos aqui. Eu acho que o mais poderoso é o maior que eu tô usando aqui. Mas acho que não há uma mudança. Ele também tem outras técnicas aqui relacionadas com esse martelo. Ele também tem espada do carrasco. Vamos ver se tem na A do espada do carrasco aqui, né? Basicamente. Ah, não, é pena de morte. Eu acho que é assim que pronuncia. Pena de morte. Essa é a espada da pena de morte? É uma espada basicamente que ele utiliza. Com essa espada, se ele acertar qualquer ser, não importa se é uma maldição, não importa se é humano, ele mata com um só ataque. É como se fosse ser condenado. Como se a pessoa fosse condenado à morte. Basicamente isso. E, pô, um ataque pronto, acabou. É, é muito forte essa técnica em si. É uma técnica roubadíssima. Deixa eu ver, eu tenho que pegar aqui a outra técnica, mas não ia se achar a técnica porque tá muito perdida. Aqui é muito jogada. Aqui algumas técnicas aqui. Nem todas vocês conseguem ver de cara. Mas é uma técnica realmente roubadíssima pra se usar. Claro que essa daqui não é a única técnica que nós vamos ter aqui. Mas vamos ver se essa espada mata qualquer mob com hit kill, né? E dá o suforço assim é roubado, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, é uma moto. Ah, vai matar sim. Vamos ver, é uma ovelha. É uma ovelha deve matar. Esse daqui é um item que eu não sei qual que é. Ah, é tipo um papel prova da condenação. Aí, tem que ter um papel que você pode condenar através desse papel usando uma prova pra você condenar. Você vai usar os poderes dele de martelo, né? Martelo de juiz aqui que você pode estar utilizando. E também essa espada do carrasco caso você tiver sua expansão de domínio. Bem interessante. Não funciona, claro, desse jeito. E tá, ó, tem aqui, ó, o... Tá, tem essa moto que eu não sei pra que sabe. Não sei se tem alguma técnica inata com a moto, mas tá. Ó, na aula do em si, nós temos várias técnicas mostradas aqui. Eu não, claro, não dá pra mostrar uma por uma. Então eu vou falar algumas abreviadamente pra vocês. Nós temos as técnicas da Nobara. Podendo usar aqui o boneco de palha. Até tendo o nível 2 aqui do boneco de palha da Nobara. Podendo usar as habilidades inatas da nossa querida Nobara. Temos também a fala muito suada, né? Que você pode derrotar o inimigo. Temos a habilidade do... Não do Megumi, do... Agora esqueci agora o nome do personagem. Mas tá, temos aqui também os 6 olhos do Satoru Gojo. Pra você estar utilizando aqui e tal. Usando a habilidade do 6 olhos. E com a habilidade do 6 olhos você vai conseguir esses olhos lindos. E além disso você vai poder usar o blue, o roxo e o red também, galera. São habilidades inatas dos 6 olhos, hein? Tem evoluções aqui dos 6 olhos pra você utilizar, né? Tem nível 1, 2, 3. Tem aqui um random que você vai ganhar um modo aleatório aqui e tal. Pode ver que até muda de cor. Achei legal isso daqui que muda de cor. Aqui é a fala amoldo suada pra você usar. Temos aqui as técnicas amoldo suada de grau especial. Temos aqui técnicas de sangue. Vamos ver o juiz. Tem aqui as... Katana. Katana com energia reversa. Vamos ver. Katana... Ah não! A da Rika. Essa daqui é basicamente a Rika, galera. Tem essa daqui que é a Katana do Yuta, né? Que você pode usar a habilidade de invocar aqui a nossa querida Rika e tal. Teve um real que muita coisa aqui. Temos também aqui alguns modos. Acho que é transformação. Deixa eu ver aqui. Então transforma. Ah, eu virei o Satoru Gojo. Basicamente a vida do Satoru. Ah, não. Satoru? Esse é que é o Satoru mesmo? Transformação do corpo do Gojo. Ah, não. E o corpo do Gojo? Ah, o corpo do Sukuru Geto. É porque tem a teoria, né? Do corpo do Gojo atualmente, né? Então pode ser, né? Tá, tem várias técnicas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Esse daqui é os 6 olhos, né? Aqui não é só um dos 6 olhos pra você utilizar. Você usar um ou dois, só não vai diferenciar que um você vai liberar o roxo. Tem também, ó, as técnicas que nós temos aqui claramente. A do Panda, a do Juiz que eu já mostrei pra vocês, a da Nobara, a do Rock'n'Roll aqui, né? Do, 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 daquele, daquele velhinho do Rock'n'Roll, né? E tal. Também vamos ter a técnica do Satoru Gojo. Temos os poderes do Sukuna. E até a explosão de domínio do Sukuna que você spawna aqui, ó. O santuário mais revolente aqui, ó. Como vocês podem ver. E tal. E tem os dedos. Podendo até mesmo se transformar na forma completa do nosso querido Sukuna, basicamente. E tal. Aí vocês vão ter o Satoru. Tem aqui também o dos 6 olhos. Não, esse daqui é os 6 olhos normais. Mas ativo o OK. Esse daqui é os 6 olhos. Ah, entendi. Esse daqui é os 6 olhos completos. Ah, é o completo. Esse vai ter que ir ao Red pra você usar, né? Você pode local aqui. Tem o roxo também, né? Ó, pode ver que a explosão é bem maior do roxo. Temos também aqui o vazio, né? O infinito, né? O expansão de domínio do Satoru Gojo, né? Que é o infinito. Aí o vazio também, o vazio 2.0, né? Que tal. Aqui pra você utilizar, você vai ficar praticamente imortal. E bem interessante. E tem aqui o mais poderoso aqui da addon. Com certeza o Satoru Gojo, você vai praticamente ficar imortal nessa addon, basicamente. Aí nós temos também aqui a expansão de domínio. Também temos a habilidade do Mahito. Aqui tem a expansão de domínio do Mahito aqui, ó. Pra você utilizar, né? Que é a expansão de domínio perfeita, né? Que eu acho que é perfeita. Que ele anunciou muito bem. Não lembro muito bem dessa expansão de domínio. Temos aqui a roda do Marrora. Não sei se a roda dessa. Eu acho que é só decoração mesmo, né? Só decoração mesmo. Não é um poder, poder, poder. Por enquanto não tem. Do Megumi, do Megumi. Eu não sei o que eu me lembro. Não tem expansão de domínio. Aqui eu tenho as 10 sombras aqui, ó. O máximo de... Cadê aqui as 10 sombras? A roupinha do Toji aqui com essa lombriga gigante. O corpo que foi preso, o Satoru. A espada que derrotou o Satoru, né? A espada que você derrota o Satoru Gojo. Tem também aquela técnica daquele humorista. Basicamente o humorista. Eu não sei o nome dele. Não vou citar o nome dele. Porque eu nem lembro dele. Então vai ter técnicas relacionadas àquele humorista aqui. Tem algumas técnicas aqui. Deixa eu pegar aqui. Ampliação de domínio. Anel da Rika, né? Que precisa liberar a Rika. Construção... Ah, não. Esse daqui é do... Suguru Goedo, né? Que vocês soltam aquelas criaturas. Vamos ver se eles... Não, eu me transformei em esse grilo estranho. Eu achei que eu ia soltar simplesmente o grilo. Não, eu me transformei. Tem do jogo aqui, né? As habilidades do jogo também vai ter aqui. E tal. Tem que saber certinho qual... Cadê os poderes aqui dos personagens, galera? Vamos ver se esse Jack Ponte é os poderes. Não, esse Jack Ponte só me deixou imortal, basicamente. Eu acho que aqui expansão de domínio. Não, acho que esse daqui é do Rock'n'Roll, né? Não, só ganhei basicamente a guitarra. Então tem muita técnica, galera. Que até eu mesmo não tô perdido aqui de tanta técnica em nada. Ah, igual eu disse. Tem uns personagens aqui, você vai conseguir... Ah, achei. Eu acho que esse daqui é o Comediante aqui. Não, é. Comediante. Aí tá, beleza. Técnica Invisibilidade. Ah, técnica de Luva de Box. Ah, então eu virei basicamente o Comediante aqui, né? A técnica de Luva de Box. Deixa eu dar um hit kill. Não, só causa um dano. Eu posso ficar invisível e... Vamos ver. Da Luva de Box. Dá um soco com maior força pra ele. Ah, caça... Caça Nick, que eu não sei de quem é essa habilidade. Ah, carne explosiva. Ah, eu acho que é do Marito. Com... Temos aqui, ó. Aí tem as expansões de domínio e tudo mais. Mas assim, em tudo em si, galera. Resumidamente aqui, a Adon é uma aluna bem divertida e bem inigualável e tal. Ela é bem simples e igual, só usa os poderes aqui. Eu tenho até a técnica aqui do Uno, né? Do Reverso. Basicamente pra você utilizar, é bem simples. Você clica e pronto, utiliza os poderes. Aí você vai poder ganhar uma técnica amaldiçoada através dessa Lucky Block aqui, lendíssima aqui. Você vai quebrar e poder ganhar uma técnica inata, né? Desde uma técnica boa, como do humorista, ou uma técnica mediana, como aqui a garra negra. Eu não sei nem de quem usa essa técnica aqui. Ah, também temos aqui outras técnicas, como a técnica aqui de ativar... Não sei quem técnica é essa. Técnica elétrica? Não, tá me gerando ferro. É uma técnica que me gera ferro. Blocos de ferro. Essa é nova. Eu não sei de quem usa essa. Ah, essa daqui eu sei que é a rajada de diamante do... 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 Do Sukuna. Ah, demorei muito pra lembrar do Sukuna, galera. Mas, assim, em si, é uma adora que vai te adicionar várias técnicas inatas. E bem legal e bem divertida. É uma adora muito simples de jogar e muito boa e legal. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. O download vai estar aqui na descrição. E não esqueça de deixar o like.